Neste Natal, quando mais uma vez o amor de Deus está presente entre nós, na comemoração de mais um aniversário de Cristo, que sua família esteja unida e seu coração em paz. A Deus, nossa prece, a todos aqueles que fazem do amor ao próximo um princípio de vida. Que este Natal seja de luz e união. Meus amigos e minhas amigas de Apiacais, primeiramente quero agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo aí em nossas vidas. E esta é uma mensagem minha e da minha família para todos os munícipes de Apiacais. Quero desejar um feliz Natal, com muita saúde, paz e amor. E que venha aí um feliz ano novo, repleto de conquista para todos nós. Que nós possamos todos realizar os nossos sonhos. Um grande abraço a todos e fique com Deus.